Não é novidade pra ninguém que os planos de saúde trabalham com boletos que são enviados sempre através da internet. E apesar disso ser um grande fator de comodidade pra nós, também envolve um risco, que é o risco de fraudes e golpes. Por isso que esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Eu sou a Verônica Neves, sou corretora de seguros e especialista em planos de saúde. E aqui no canal da Carmel, todas as semanas nós trazemos informações pra que você encontre o plano ideal para o seu bolso, para as suas necessidades e principalmente com as melhores condições de carências. A minha primeira dica é que você fuja do WhatsApp. Geralmente os planos de saúde não utilizam o WhatsApp como uma plataforma de atendimento de envio de boletos. Por isso que a minha dica é que você acesse sempre o site da sua operadora com o seu login e senha para emitir o seu boleto ou você pode entrar em contato com a central de atendimento do plano de saúde, cujo telefone fica no próprio site oficial. O que acontece é que na pressa, muitas vezes a pessoa busca no Google como emitir o boleto do plano de saúde e acaba sendo direcionada para um contato de WhatsApp que não é oficial e acaba muitas vezes informando seus dados pessoais e recebendo um boleto fraudulento. A minha segunda dica é para você que recebe seus boletos através do e-mail, sempre confira se aquele e-mail que está te enviando o boleto é o e-mail de sempre e é um canal de e-mail oficial do plano de saúde ou da administradora do seu convênio. Porque muitas vezes golpistas utilizam e-mails parecidos com os e-mails oficiais para enganar as pessoas. E a minha última dica parece óbvia, mas não é. Muitas pessoas acabam pagando boletos fraudulentos por não prestar atenção a esse detalhe, que é consultar sempre se o nome do recebedor é o nome da operadora do plano de saúde. Então se o seu plano, por exemplo, é da Notre Dame Intermédica, na hora de você pagar o boleto, o nome do recebedor deve ser o nome pessoa jurídica da Notre Dame Intermédica. Se houver qualquer outro nome ali, não conclua o pagamento e entre diretamente em contato com o plano de saúde ou se você já é cliente da Carmel Seguros, fale com o seu corretor, porque aqui nós temos um canal de atendimento exclusivo para te ajudar com essas situações após a sua contratação. Sempre confira também se os seus dados estão corretos, porque um indicativo de que o boleto é fraudulento são erros de ortografia e erros nos seus dados. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva aqui para que você acompanhe nossas próximas dicas e caso você queira fazer uma cotação, entre em contato com os telefones que estão aqui na descrição desse vídeo. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho